A empresa DJG Marcenaria foi fundada há 10 anos, mas no profissionalismo atua há mais de 25 anos. Buscamos a satisfação do cliente estando sempre em constante aperfeiçoamento. Trabalhamos principalmente com laminados industrializados, madeira como compensados, MDF, melaminico e folhas. Trabalhamos juntos de alguns arquitetos competentes como Ian Flores, em foco arquitetura, arquiteta Dina Eugênio e Sal Arquitetura, entre outros. Marcenaria é o trabalho de transformar madeira em arte.